Se estás comigo, vou continuar sonhando Mesmo que às vezes eu precise estar chorando Minha esperança está em ti, guardo meu coração em ti Todas as minhas fontes estão sempre em ti Um dia eu te conheci e aprendi a esperar Que cada sonho tem seu tempo de chegar Eu só preciso ter em mim o teu espírito e assim Não há limite aonde a fé me levará Se estás comigo Mesmo que às vezes eu precise estar chorando Todos juntos Minha esperança está em ti, guardo meu coração em ti Todas as minhas fontes estão sempre em ti Um dia eu te conheci e aprendi a esperar Que cada sonho tem seu tempo de chegar Aleluia! Eu só preciso ter em mim o teu espírito e assim Não há limite aonde a fé me levará Todos juntos! Mesmo que às vezes eu precise estar chorando Minha esperança está em ti, guardo meu coração em ti Todas as minhas fontes estão sempre em ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL